Para quem não viajou, a programação da sexta-feira santa na região e ainda uma corrida de calhambéques, agora no Jornal da EPTV. A gente vai até Franca, porque nesse fim de semana vai ter uma corrida super bacana, a corrida de calhambéque, é isso mesmo, Tavares? Vai ter tricampeão correndo aí? Ah, em Franca, traz os detalhes para a gente, boa tarde para você. Boa tarde, Geraldo, boa tarde a todos, é isso mesmo, é uma corrida de calhambéques, hoje de manhã já foram alguns treinos, o pessoal deu uma parada, agora na hora do almoço tem mais treinos hoje à tarde e a corrida começa mesmo, é amanhã, no sábado. Aqui nesse evento estão expostos vários carros antigos e todos eles são vovôs, são carros octogenários, tem carro aqui com mais de 80 anos, viu Geraldo? Esse ano são 55 carros expostos e vem gente do Brasil inteiro participar aqui, gente do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todo o interior do estado de São Paulo e a gente vai aproveitar agora para conversar com o Nelson Piquet, que veio prestigiar o evento também esse ano. Boa tarde, Nelson, tudo bem? O Nelson que trouxe alguns dos carros dele vai mostrar para a gente aqui. Nelson, tem esse carro aqui que é o teu aqui, né? Conta para a gente um pouquinho da história dele, boa tarde. É, esse é um, é um, nasceu o carro de corrida, é um Lincoln, corri em Indianápolis, depois corri no Brasil em 1933 e nós ressuscitamos ele e hoje já é a quarto ano que nós vamos correr aqui. Nelson, de onde que veio essa paixão aí por colecionar carro antigo, você que tem vários? É, eu acho que eu sempre gostei muito de carro, né? E eu tenho, eu gosto muito dos carros depois da guerra, não antes da guerra, eu gosto muito dos Cadillacs, dos motores grandes, dos carros confortáveis, tudo elétrico, tudo hidráulico, mas tem alguns também antes, né? Tem 29, 26, tem um 27 e aí a gente vai arrombando devagarinho e os carros vão cada vez ficando mais perfeitos. Você participa sempre desse evento aqui em Franca, né? O contato com outros colecionadores também é uma troca de experiência bem legal. Ah, é muito bacana ver todos os carros, ver, ver se, é muito bom, é muito bom, é conhecer os carros novos e, 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 e participar também, competir, que é uma coisa bacana também, não é só ir trazer os carros, todo mundo aqui compete e, cara, anda o mais rápido possível. Vai pra pista amanhã? Com certeza. Legal, Nelson, obrigado então pela entrevista. Bom, esse evento aqui em Franca, hoje vai até as 5 horas da tarde, amanhã até as 4 e meia da tarde, domingo, o evento começa às 9 e vai até a 1 hora da tarde. A entrada é de graça, é um evento pra toda a família, podem trazer as crianças, opa, tem carro barulhento passando aqui. O pessoal pode trazer toda a família, o evento é de graça. O Speed Park de Franca fica na rodovia Tancredo Neves, também conhecida como rodovia Franca Claraval, no quilômetro 3. Luciele? Bacana, Tavares, muito obrigada. Tavares, muito obrigada.